Meu irmão, hoje de manhã, quero saber que só você ouviu Meu irmão, hoje de manhã, vou perguntar o que só você destruiu Meu irmão, hoje de manhã, quero saber que só você ouviu Meu irmão, hoje de manhã, quero saber que só você destruiu Meu irmão, hoje de manhã, quero saber que só você precisiu Meu irmão, hoje de manhã, quero saber que só você ouviu Eu, irmão, hoje de manhã, vou ter uma cara que só você vive um perigo Ele mostra a sua falta de louco, ele mostra Ele mostra Ele mostra que você é diferente Eu, irmão, hoje de manhã, quero saber que só você vive um perigo Eu, irmão, hoje de manhã, vou ter um lugar que só você vive Ele mostra a sua humildade, ele mostra que você não é verdade Ele é difícil com o ponte de façanga, e do meu coração eu, irmão, hoje de manhã Eu, irmão, hoje de manhã, quero saber que só você vive um perigo Eu, irmão, hoje de manhã, vou ter uma cara que só você vive um perigo Meu irmão, hoje de manhã Quero saber que só você ouviu Meu irmão, hoje de manhã Vou perguntar que só você diz Ele mostra a sua esperança Ele mostra a que você produz Ele demonstra qual é a sorte sobre o dinheiro Ele explica o que é juízo Meu irmão, meu irmão Vou importar a você que eu digo Meu irmão, meu irmão Vou lhe tocar o som do sul Meu irmão, meu irmão Vou lhe tocar o som do sul Meu irmão, meu irmão Vou lhe tocar o som do sul Brincadeira Brincadeira Muito obrigado Somos os homens